Cara, eu tava observando aqui como é que as coisas mudaram, né? O tempo passou. Olha pra Framingham, cara. Virou até City. Pois é, cara. Tem que acompanhar essa evolução, né? Como é que tá o teu programa lá? Tá bem, cara. Tá legal. Tamo lá falando de imigração, falando de futebol, informações locais. Um programa voltado pra galera que tá aqui, né? Vivendo no exterior. Pô, cara, eu tive uma ideia. Você podia colocar namoro na TV no seu programa. Pô, legal. Bacana. Acho que pode funcionar. Cara, você podia falar sobre dicas femininas. As mulheres adoram andar bonitas. Dicas femininas? É. É range, né? É um assunto que sempre range. Acho que é. Boa ideia, cara. Acho que eu vou introduzir lá no programa. Rapaz, dicas de saúde bomba. Porque a galera gosta de andar saudável, gosta de andar com o corpo maneiro, para o verão. Então, isso aí é um bom tópico. É. Claro. Saúde. É. Tudo a ver. Com certeza. Agora, culinária, restaurante bacana, receitas iradas. É uma coisa que todo mundo gosta. Bom, saúde, feminina, culinária, futebol, imigração... Ok. Vamos nessa. Acho que cabe tudo. Sim, claro. Agora, olha só. Se você colocar dicas de viagem, curiosidade e comédia e também... Peraí, peraí, peraí. Vamos com calma. Vamos com calma. Amigo, a gente só tem uma hora de programa, cara. Não vai dar para fazer isso tudo, não. Tive uma ideia. Qual ideia? Vamos criar um canal. What the... Canal? Vamos chamar de BTN. Brazilian Television Network. Hi, my name is Ernie Bach Jr. Whenever I watch TV, I watch BTN. This is BTN. BTN, Brazilian Television Network, delivers advertisers' messages to over 1.8 million viewers. Wah! 600,000 homes, 221 towns in three states. Come on, right? Massachusetts, Maine, and New Hampshire. Opa! Hello from New York. I'm Dave Fox, Z100, and I'm watching BTN. Are you watching me? Broadcasting 100% local Brazilian programming as BTN Noticias, Brazil Mix, Sem Censura, Business Spotlight, Family Matters, Ask the Doctors, and much more. Making it New England's number one local Brazilian TV cable network. O que é o chupando manga? Essa é a nossa filosofia. Now, you can reach your potential Brazilian customers by advertising on BTN. E aí, vamos molhar o bico? Demorou. Brazilian Television in America. BTN. Feita. Pra você. E aí, vamos lá. A reite. Ter.